Na cozinha hoje, quem assina é ela, a nossa chefe Janaína Visgueira, que já tá aqui junto comigo. Bom dia, Janaína. Primeira vez aqui junto comigo. Primeira vez. Prazer imenso poder receber você. Adoro receber novos chefes aqui pra gente conhecer e contar histórias. Como foi a história da Janaína com a cozinha? Na verdade, eu sempre gostei dessa parte. Então, até que um dia eu, meu esposo e minha filha resolvemos montar um restaurante. Foi? Sim. Olha aí. Bem familiar e graças a Deus que vem dando resultados bons. Tá com quanto tempo, Janaína? Nós estamos com 10 anos no ramo. É? Isso. É a renda principal da casa. A renda principal da casa. Onde que fica o restaurante? Balneário Curva São Paulo. Ah, e na Curva São Paulo. Na Curva São Paulo. Que delícia. Qual o nome do seu restaurante lá? Barraca do Gilmar. Barraca do Gilmar. Então já é famosa a Barraca do Gilmar. Olha aí, gente. A Antena 10 se faz presente lá. Todo mundo já conhece a Barraca do Gilmar. Quero conhecer também, né? Pois é, precisa ir lá. E o que você mais serve lá, Janaína? Nós trabalhamos muito com frutos do mar, que é o nosso cargo-chefe. A parte de peixe, mas também temos o regional. A galinha caipira, carne de sol, panelada, buchada. Tudo. De tudo um pouco. O que se faz no Piauí. Exatamente. Menina, adorei já. Já quero conhecer a Barraca do Gilmar. Então é assim, uma mistura muito boa de praia com a nossa capital. Olha só. E a comida regional. E a comida regional, que é o principal. Adorei, Janaína. Adorei, viu? Gente, hoje a Janaína vai fazer pra gente. Eu fiquei morta de feliz, porque eu disse, eita, Janaína, já é meu almoço. Pois é. A gente vai fazer uma peixada com frutos do mar. Isso. É o que mais sai? O que mais sai lá no restaurante, Janaína? O que mais sai lá, a gente tem um tilápia ao molho camarão. Eita. Porque a Hidria... É? A Hidria experimentou. A Hidria, eu tô ruim, minha filha. Foi na frente. Foi na frente, minha filha. Vai tudo bem. Então assim, nós estamos com a saída dele muito boa. Mas essa caldeirada de frutos do mar também, tem uma saída muito boa. É? Fácil de fazer, já? Fácil de fazer. Então tá aí, bora compartilhar também a receita com você aí de casa, que está nos acompanhando. Bora lá? Olha aí a cartelinha da receita pra você. O filé de pescada, né? Ele é feito com filé de pescada, né? Filé de pescada. Janaína. A Janaína tá aqui hoje, vai ensinar a gente a fazer essa receita maravilhosa, essa caldeirada com frutos do mar. Tem anel de lula, camarão, mexilhão. Aí vai lá. Leite de coco, creme de leite, né? E os temperos, gente? Tem pimentão, pimentinha, cebola, cheiro verde, tomate. Vai a gosto também, né? Isso. Vai muito a gosto. O que você gosta aí de colocar no tempero do dia a dia da sua casa. Então tá aí, gente. Gente, a gente vai ver o passo a passo dela fazendo aqui com a gente. Como que a gente começa, Janaína? Ó, ligando o fogão. Gente, ainda tô assim com a vozinha de pato rouco, mas vai ficar bom. Ela já deixou aqui tudo separadinho. Ó. E Janaína, como é que funciona lá? De que dia a que dia? Nós funcionamos todos os dias, de 10 da manhã às 10 da noite. Tem delivery? Menino, 10 da manhã às 10 da noite. Isso, estamos no iFood também. Então nós estamos no iFood? Sim. Já vou pedir meu almoço, viu? Pronto. Janaína. É de domingo a domingo? De domingo a domingo. Menino, pois vocês são muito fera, viu? Já sei onde eu vou almoçar domingo. Pronto. Ó, azeitinho. Dendê. Azeite de dendê. Eita, gente, ó. Pra dar aquela esquentadinha. Enquanto a Janaína prepara aqui o nosso peixe, o início, pra vocês que estão acompanhando, você pode fazer também junto com a gente, tá? Se estiver faltando alguma coisa, se preocupa não que o Ferreira Supermercado deixa aí na sua casa. Azeite de dendê e você colocou já os pimentões, né? Pimentões. Gente, ela colocou um mix de pimentões vermelhos, amarelos e o verde. Tomate. Tomate. Eita, o cheiro já começou a subir. Delícia. Cheiro verde. Já bota o cheiro verde? Sim. Um pouquinho, né, Janaína? Pronto. Cebola. Cebola. Ó, eita. Pimenta. Pimentinha, né? Pimentinha de cheiro. Isso. Pronto. Então, enquanto ela dá essa refogada, pronto. Eita, Janaína, aí já tá, ó. Já vai colocar o peixe. Ela vai acrescentar o peixe. Ah, ela já tá colocando o peixe, gente. Olha que delícia. Eu morro, tá de feliz. Tava pensando o que eu ia almoçar hoje. Ai, meu Deus. Não posso sorrir muito, não. Ó, já vai colocando. Porque é pra dar aquele gosto mesmo, né, Janina? Exatamente. Uma boa refogada. Vou lá na Curva São Paulo com o Rafael José. Pronto. Ele adora um peixinho, hein? Pois ele vai amar o local. Vai amar, né? Vai sim. Barraca do Gilvan. Barraca do Gilmar. Gilmar. Barraca do Gilmar. Pronto, Jana. Enquanto você deixar aí preparando, já já eu volto. O que você vai colocar agora? É um tempero pronto. Ah, é? Olha aí o segredo da Jana. Ela compartilhando com vocês o pulo do gato. Temperinho pra dar um gostinho especial. Ó, o salzinho. Ó, colocou o sal. Mais um refogado. Mais um refogado, que é pra pegar bem o gosto. Tem como dar errado? Não tem, né, gente? Deixa eu ir na cozinha. E aí? Como é que a gente tá aqui, Janina? Vamos acrescentar os camarões. Ah, então já acrescentando antes de colocar. Ah, isso é pra dar uma refogada também. Ai, minha gente. Tem que refogar tudo muito bem. Ah, Janina, já tô com água na boca, mulher. Ó. O cheiro. E aí, Estefane, tu vai comer e eu tô pote? Vou comer com certeza, Janina. Ah, então dá mais uma refogada. E vai colocando. E pode acrescentar. A lula. O anel de lula e os mexilhões. Lula e mexilhões, né? Ó, já colocou a lula e os mexilhões. Dá mais uma refogada. Mais uma refogada. Aham. Pra depois acrescentar o leite de coco e o creme de leite. Prontinho. E espera alguns minutinhos e tudo pronto. Gente, muito rápido. Muito rápido. Pra um almoço de domingo. Entendeu? O peixe é uma carne realmente que cozinha rápido. Não é que faz rápido. Exatamente. Ó, e você chega lá no restaurante, aproveita o tempo, já chega aí a comida rápido. Eita, gente, feitinho na hora. Nossa, o peixe hoje a gente tá... Olha aí, ó. Hoje a gente tá fazendo um peixe, uma caldeirada aí de peixe com mexilhões e camarões e lulas e tatatá, tatatá. Uau, né? Uau. É aquele peixe uau. Tô de volta, já voltei aqui na minha cozinha porque a Janaína já preparou aqui o nosso peixe. Agora o que a gente vai fazer, Jana? Agora vamos acrescentar o leite de coco. O leite de coco. Uau, meu Deus. Eita. E dá aquela, mais aquela... Mexidinha. Mexidinha. E a gente, enquanto isso, quando a gente tava aqui conversando, ela conversando com a gente, ela fez um pirão. Ai, Deus, obrigada. Janaína, então pirãozinho não falta, né? Acompanha no prato, né? Não, tem que acompanhar. O que vem no prato completo, Janaína? Acompanha um arroz branco, a caldeirada, um pirão e uma saladinha verde. Eita, gente. Olha aí, minha boca cheia d'água. Ai, gente. Jana, aí agora... Creme de leite. Creme de leite. Não, tô passada com o prato hoje aqui, viu, Marina? Eu, hein? Tenho que convidar ela pra fazer aqui a nossa cozinha do Master Frios, né? Pra fazer um prato delicioso também. Eita! Eu perguntei pra ela. Jana, tu não vai botar água aqui nela? Ela disse, pra que isso é frio? Eu tenho que ficar com caldo gostoso, delicioso. Não consigo nem falar, já, né? A boca é esse d'água aqui, viu, gente? Nossa caldeirada com peixes e frutos do mar. E já quero agradecer a Janaína por estar de novo aqui pela primeira vez comigo aqui no programa, né? E de ter vindo ao nosso programa aqui, trazendo o seu conhecimento, sua energia e compartilhando também com os nossos telespectadores, minha querida. Eu que agradeço pelo convite. E o cheiro? O cheiro, gente. O cheiro tá sensacional, viu? Jana, vamos agora, depois daqui... Finalizado. Finalizado, né? Gente, nossa caldeirada finalizada, já é boa, tá no prato e ó, e mandar pra dentro. Vamos comer. E aqui o pirão, aqui botou o temperinho, a farinha e o caldinho... Da caldeirada. Da caldeirada. Tá aí. Barraca do... Gilmar. Bora lá, gente, lá na Curva São Paulo e a gente espera. E todos tem que ir lá. Bora lá, eu vou, viu? Um beijo pra você. Um excelente dia. Amanhã eu te espero aqui, viu? Não vai perder o horário. A partir das 7h40 da manhã. Tchau, tchau.